Oi gente, pera... Agora sim. Oi gente, tudo bem com as vezes? Então, hoje estamos aqui com um monte de docinhos diferentes. Eu vou experimentar esses docinhos, gente. Eu nunca experimentei. Ó, tem esse kitkete que saiu agora, esse bombom aqui e esse chandel. Eu nunca me interessei assim, a gente não passa e às vezes nunca se interessa e minha mãe comprou pra mim. E gente, pra quem não viu o episódio anterior do livro, o episódio, o vídeo de ontem, do livro de tudo, eu mostrando um pouco, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês irem e pra quem não viu. E eu falei um pouco sobre o livro, eu mostrei um pouco sobre o livro. E pra quem quer que eu, no próximo vídeo, eu mostre mais o livro, que eu mostrei muito pouco, gente, o vídeo foi muito curtinho. Deixa nos comentários do vídeo, do livro, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, o link tá aqui na descrição. Deixa lá nos comentários se vocês querem ou não, que eu, no próximo vídeo, eu fale e mostre mais sobre o livro que eu já tô lendo, tá? Então, vamos lá para o nosso vídeo. Nosso vídeo experimentando docinho, gente, vamos começar por esse dadinho, olha, primeiro docinho, vamos lá. Ah, gente, ele é um bis, mas... Nossa, gostou. Olha, ele é um bis, mais ou menos, gente, olha. Olha, aqui caiu, aqui, gente. Por aí, gente. Ai, bateria. Olha. Vamos ver. 3, 2, 1, 1. Que delícia, gente. Uma delícia, ele é um... Mais ou menos um bis com paçoca. Muito. Olha, caiu, aqui. Olha. Ele é assim, olha, embalagem. Então, vamos lá para o nosso próximo docinho. Ih, o próximo... Nossa. Eu. Ih, o próximo docinho... Nossa. Joguei o negócio. Ih, o próximo docinho. E o próximo docinho é esse Kit Kat. Olha. Tá dando foto, gente? Tá. É esse daqui. Vamos lá. Eita. Ai, vou tentar do outro. Será que é bom isso daqui, gente? Nossa. Olha como é que ele é, gente. Olha aqui. Eu não sei se tá dando para vocês verem, ó. Olha. Eita. Kit Kat. Vamos lá. 3, 2, 1, 1. E... Olha. Ele é um Kit Kat. Mas sabe qual que é a diferença? Tem diferença sim. O chocolate dele não é aquele todo chocolate. O chocolate dele... Não é um meio amargo, mas nem é o chocolate. Nem é o chocolate light. Não é um... Não é um chocolatão daquele lá, mas... É gostoso. Terminado de comer, aqui já volto. Voltei! Yeah! Estava um monte de gente com saudade de você, meu amor. Fala oi, gente. Eu estou aqui. Também gostou muito de vocês. Vai lá para dentro, vai. Agora, gente, o terceiro e último docinho. É um docinho. É esse da Noni. É... Chandel. Que é um chantilly, eu acho, com um negócio assim. É... E vamos lá. Nossa, eu não peguei a colher, gente. Vou pegar a colher e já volto. Bom, gente, peguei a colher assim aqui, ó. Esqueci de falar, temos até água aqui. Cadê o ver? Até o... Cadê um pouco de bom? Precente. Vamos lá. Olha! Olha, gente! Foca! Foca, meu Deus! Foca! Acho que focou. Vamos lá. Vai! Três, dois, um, e já, cara! Três, dois, um, e já! E aí? Vocês têm uma ideia, gente? Esse da Noni preto, sabe aquele da NET? Aquele da Noni só de chocolate? É esse daqui, gente. Dá pra fazer em casa. Esse daqui é um chantilly normal. E é o da NET embaixo. Olha o que a pessoa faz. Vou limpar aqui e já volto, gente. Bom, gente, já limpei aqui, mas como eu tava dizendo, isso daqui é um da NET, gente. Dá pra você fazer em casa uma travessona. Pega o da NET, enche e coloca o chantilly por cima. Porque o da NET é isso daqui. Mas é muito bom. Vamos, gente, ó. Comi. Ó, é gostoso, mas eu achava que tinha, tipo, parece um cafezinho. Então eu achava que tinha um gosto de café. Eu não surpreendi muito.